É o WL, é o grave, pega a visão E do jeito que a gente vive, várias quer viver comigo Se envolve, vem de longe querendo sentar no O recalque se incomoda em ver o trampo fluindo Então segura essa bomba que pros bico vira tiro Eu não macho na loira, dano na língua, nada se tô querendo também Hoje é gasto de mena, malandro, não quer o nascente, quer o que nós tem Se pra inveja grande eu quero o que se fecha Tá tão vivendo a vida distanciado da flecha Mas é os cara, que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até poram Eu tá com marcha vivendo nas evoradas, feia fica até incomodada Mas é os cara, que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até poram Eu tá com marcha vivendo nas evoradas, feia fica até incomodada E eu mesmo sou um dos cara, que conhece o cara, que cola com o cara, que fala com o cara Sei que ele gosta, que chame ele de cara e se bota as danada E que ele se ataque e comece, tá alguém voado Calmo, que minha nota não corre, não tá de final de citar de foguete Deus abençoou, minha cima vem forte, só confronto as lox sem tirar tigre do ferido ficou Minhas festas não colam, a comédia só merecedor Pra confirmar, escuta o recado que o cara mandou Que tem festinha, tem doce, parinha, pode ficar bom Antes de relaxo, curtir sua brisa e chamar sua amiga bandida E vem sem ver, se vai vir não vir Passei o angel na pele, rabisco já destacou Na face da Juliette, na piste eu boteo Ela de frente, no flash eu que toco com o robô Finalmente favorece, no insta varas falou Que quer ser minha, não importa toda noite Quer ser minha, toda noite, toda hora quer ser minha Toda noite, toda noite São diversas bandidas de coisas e sabores Se hoje é só pix, esquece a tal das flores Miso no Lamborghini, de crepe tão longe As bandidas encostam pra perto do menino periculoso E ela quer corrar com quem? Com os cara que tá na moda, andando sempre trajado Tio do Bass pra tá pra fora, e ela sabe Bang, o destino é em casa Cola morenona, senta aqui por ver na traia E ela sabe que o corre é louco, igualzinha a vida Aqui na eleve, interesseira do meu lado Nunca me interessa, cara coroa escolhida Foi você na festa, hoje toda joga pra nós na teoria Nós é os cara, que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de buque rosa até porra Tio da com marcha, vivendo nas evoadas Feia fica até incomodada Nós é os cara, que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de buque rosa até porra Tio da com marcha, vivendo nas evoadas As feia fica até incomodada E os cara que tocam as motas, os cara do foco é os cara da cena Os que vivem a vontade e a vida gastando dinheiro Os cara do problema, comentado é o nome dos cara Que para tudo, as festas e as baladas Os cara que só de chegar ela se joga e isso ataca outros caras Quer viver com os cara daqui? Não os cara de lá, os cara que é MC Porta só roupa cara, viver vem ser feliz Só não vai falhar com os cara E se me conta não vai cair logo após, duvido ficou de queijo Os cara sorri, os cara embaça Os cara viver, os cara gastar Os cara beber, os cara fumar Perdida na noite, ela vem procurando agir sem ela Quer viver bem, ela quer tá com os cara Mas é os cara, que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de buque rosa até porra Tio da com marcha, vivendo nas evoadas As feia fica até incomodada Mas é os cara, que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de buque rosa até porra Eu tá com marcha, vivendo nas evoadas As feia fica até incomodada Oh, é o WL É o Gave, pega a visão